Se você dizer que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho um ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo até vou argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente O que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poder falar assim do meu amor Que este é o maior que você pode encontrar Você passou a música, esqueceu o principal É no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É no peito dos desafinados Também bate um coração É no peito dos desafinados É no peito dos desafinados Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente O que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poder falar assim do meu amor Que este é o maior que você pode encontrar Você passou a música, esqueceu o principal É no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É no peito dos desafinados Também bate um coração Bate um coração